Aí, que coisa bonita! Aí, Pedro, quem que é essa moça linda que tá do seu lado? Essa não é a mulher, Pedro! Essa é a minha cunhada. Essa é a sua cunhada? Como é que é a minha? É, porque essa é tudo branca e cabelo amarelo. Qual que é a minha cunhada dela, Pedro? Rafa. É, mas eu tô vendo a sua mulher lá no fundo. Olha que mulher bonita! Ô, minha mulher! Vira aqui. Vamos ver a minha mulher. E esse rapaz que tá do seu lado, Pedro? Esse aqui é um dos seis. Meu irmão, Matheus. Vai, Matheus. Os poucos. E aí? Que é namorado dela. Ah, e André Rezeite? Aí, a preso leva agora. Tudo bem? Namora ela. Por enquanto é namorado. Tô esperando ele virar homem, porque eu vou casar ele com essa mulher. Meu sonho. Sonho na minha vida. Tá enrolando ela há quanto tempo? Não, eu já falei pra ele aqui. Eu já falei pra ele que ela vai ser eternamente minha cunhada. O problema é dele, se ele não quiser. Né, Matheus? Né? Não, eu tô brincando, gente. Porque a gente vai apanhando amor nas pessoas. É verdade. É verdade. E aí, o que você manda? Canta logo, velho. O que vocês vão cantar aí? Isso aí, puxa uma aqui, já filou em mim, vamos cantar em mim agora. Vai, vai. Ô, Fabi, né? É injeção de sapo, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto você tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de como. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro passo é se arrepender. Não vai se arrepender. Só ser menor. Mas o que dói em mim, doer-se em você. E deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Vai, 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 vai. É, para aí, na sua casa todo mundo canta. Lá em casa, meu pai falou pra gente assim Trabalhar ninguém trabalha? Estuda. Estuda, 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 nós ainda andemos estúdio, estúdio, estúdio. Então virou, três cantores, dois da televisão, né? Né, Matheus? É, nem assim mesmo. Ninguém gosta de estudar não. O que mais que eu tô lá em casa fui eu. É, quase terminei a faculdade de economia. Na verdade, eu tenho a intenção de terminar, não virei essa parte da minha vida, não. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. É verdade. A gente é pai, né? Pela idade são os filhos da gente, mas eu tenho a intenção de acabar. Falar nisso, vai vir mais um filho aí, né? Vai vir, amanhã tá buchudo, tá linda demais. E esperar, janeirão tá aí. Nenê novo. Mais em tua família. Parabéns. Quase não tem rento lá, né? É, família Costa já é bem pequena, né? Nossa senhora, peça. E aí? Cante mais. Puxa mais, né? Puxa mais, né? Vai lá. Perdoa a gente hoje que o violãozinho tá ruim. A gente se afina, né? Se afina ele em mi, é quando você toca o sol. Não, não é que a tira, não tá mais pra você. Puxa aí. Nossa, eu tô animando pra tocar. Aí sim. Em vez de você viver chorando por ele. Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele. Não chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo. Te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião. Com destino a felicidade. A felicidade pra mim é você. Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele. Não chore por ele. Ô família boa, hein? Goiás, a água é boa, hein? Goiás é mais um... É, essa não. Tem comparação. Será que tem alguma coisa naquela água lá que faz o pessoal cantar? Rapaz, uma coisa que tem muito na água de lá é a energia, né? É, parece que o mergulho... Eu não sei, eu não sei se... O peso do barrismo que isso tem, mas... Gente, o estado é muito gostoso. Uma coisa que nós temos lá, que é... Tudo quanto é canto, não tem exceção, é que todo mundo é amigo de todo mundo, todo mundo conhece todo mundo, e todo mundo vai na cara de todo mundo, a gente precisa avisar. Isso é um jeito goiã de ser. É, é verdade. Você passa, tá passando, nossa, eu vou montar tomar um café, você tá perto da casa da tia Irene, que você não vê faz um mês, aí você paga na tia Irene ali, ela diz, tia Irene, dê um café com a senhora, paga um café, troca meia dúzia de palavras ali e pronto. É natural o nosso. Porque a galera mora tudo meio perto lá, às vezes eu vou passar férias lá, e tem na férias de tarde, aí eu passo lá na minha avó, tomo um café, e depois eu vou lá na mãe do Pedro, que eu tinha cedo, também de meio perto, eu já vou tomar um café, e um pão de queijo. É, a Fátima Leal fala muito isso, né, que não precisa convidar, né, é só chegar, é só chegar. Chega lá. Isso é muito bacana, né, as pessoas estão perdendo essa amizade, as pessoas estão sendo muito individualistas, cada um pra si, né. Eu gosto, e muito disso aí que tem lá do Goiás, nós temos muito em Minas também, é verdade. Sabe, né, nesse interiorzão do São Paulo, na capital o pessoal, às vezes é um pouco mais fechado naturalmente, que o povo daqui... É o medo, é a insegurança. Exatamente, exatamente. Segurança, isso mesmo, a violência, né, então as pessoas ficam meio, vou abrir minha porta para qualquer um. Então, mas você pega muito ali no interior, ainda tem muito disso, e eu falo, eu conheço o Brasil todo, graças a Deus, eu amei ter viajado a esse país aqui, e... Quadrado, de Campo Grande, até... Patos de Minas, Varginha ali no sul de Minas, até Campinas, até Goiânia. Goiânia até um pouco mais, até Anápolis. nós somos o mesmo Brasil, o mesmo povo, as mesmas manias, os mesmos costumes, os mesmos defeitos, as mesmas qualidades, aí você... Nós somos igual. Mas você vai para o Nordeste ali, nós somos todos brasileiros, porém, no Nordeste já tem outros costumes, outro jeito... Só muda a cultura, né? Só muda a cultura. É, é verdade. É demais. Aí você vai para o Norte, é outra coisa, você vai para o Sul, é outra coisa. É outro país, cara. Aí você vai vendo as misturas, você vai para um Estado como o Mato Grosso do Sul, porque o Mato Grosso do Sul, depois que divide o Estado, tem o pessoal do Centro-Oeste, tem o pessoal que desceu para lá do Nordeste, e os gaúchos que subiram. Então virou uma mistura, uma mistura danada no mesmo lugar. Tá, tanto que o Michel Teló, a família Teló, toda de lá, todo mundo do Sul. E é engraçado que o Goiânia e o Mineiro parecem muito a cultura, né? É muito parecido, até a cozinha, é muito parecido, né? Galinha caipira, o palmito amargo, que é a gaioba, gaioba, né? Gaioba, gaioba. É. Eu conheço, eu sou mineiro. Sou mineiro. Então, eu conheço. Gosta de giló? Gosta. Gosta de quiabo? Gosta. Não, o quiabo tem que saber fazer e o giló também. Eu falo que eu gosto, mas não como qualquer um não, gente. Tem que saber fazer, porque às vezes que aqui tem velho babado, não tem interesse, né? Gosto assim, o peixe deixou ele como até o reboco da parede. O peixe deixou ele como até o pé da missa. E aí, gente, eu mereço. Essa intrusa aqui é meu irmão, viu? Eu comi o meia vaca agora. Meia vaca. Não, o cabal também é tata aqui ainda, não vamos acabar de matar esse trem aqui. Até já... Ô, Isabel! Preciso esquentar. Ô, Isabel, quenta esse bife aqui pra nós. Ô, Isabel, quenta... Vem se quenta a vaca. Quenta esse bife aqui pra nós. Olha lá, Isabel. Então, assim, a vida da gente é toda uma brincadeira, né? Canta. Canta aí, Matrão. São muito amigos, né? Isso é muito legal, né? Isso é mais importante. É mais importante. Ó, Isabel, ó, Isabel. Esquenta essa vaca aqui. Essa vaca tá relada. Não, mostra a Isabel. Vem cá, Isabel. Aí não dá pra passar. Não, vem cá. A gente quer mostrar você. Eu tô enchendo o saco. Não quer que esquenta nada, não. Isso aí, isso que é tão bom de boca que ele come tudo frio. Não tem esse negócio. Ele come tudo frio. Ele não tem tempo feio. Não tem. Não. Eu falei, eu falei. O quê? Seu pé daí come tudo, deixa. Ó, essa aqui é a... Essa é a minha amiga, Isabel, minha querida amiga de anos. Anos mesmo. Que ela é a sogra desse garoto aqui. Dei sorte, hein, gente? Coitada. Só na namorada. Coitada. A filha linda e a mãe. É? Gosto tanto da Isabel que eu queria fazer uma estátua homenageada. Só que ela não quis engole o cimento. Ai, isso que é o bando. Vai nada, ninguém. Nada. Vai esquentar o brito, então, agora. Não, esquentar. Eu tô enchendo o saco. Tá aqui, ó, tem o nome. Não, não, não. Vai cantar, Matheus. Eu vou te fazer a primeira ideia de lito, mas... Vou fazer uma homenagem aqui ao Goiás, e ao Brasil em geral. Pessoal fala. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato, me chama de jeito ou dor. Se eu tiro a roça no mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira, eu passo o rolo e manda embora. Em prisioneiro inocente, no fundo de uma prisão. Tem muita sogra em quem queira, tem viola em bruião. Pros prisioneiro inocente, eu arranjo advogado. E a sombra em quem queira, eu dou de laço dobrado. E os vinho de bruião, com meus versos, estão quebrados. A Bahia deu Rui Barbosa, e o grande deu Getúlio. Em Minas, Deus Juscelino, de São Paulo, eu dou orgulho. Baiano não nasce burro, o carro chão rei das coxilhas. Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito, pra fazer outra Brasília. No estado de Goiás, meu pagode está mandando. No bazar do Vordomiro, em Brasília é soberano. No replique da viola, balancei o chão guiando. Vou fazer a retirada, e despedir dos palestranos. Adeus que eu já vou embora, que Goiás está me chamando. Alô, Goiás! Opa! Chique! Chão Carreiro. Muito legal, né? Bom demais. Chão Carreiro. Sou fã demais, hein? Eu também gosto. Música de viola mesmo, hein? Música demais, né? É. Música é um clássico da música sertaneja, todos gostam, todos sabem. Não tem jeito de você falar que você está na música sertaneja, ou você não gosta. Isso aí a gente nasce escutando, cara. Quem cantava muito era o nosso voo, o velhinho do pai do meu pai, cara. Ele cantando, era igualzinho Chão Carreiro. Você fala, não tem muita diferença. A segunda dona dele era bruta, né? Ele era brabo. Tem quem puxar, né? Tem. Tem ali. É verdade, né? Tá no DNA, né? Você pega a minha avó, a minha avó, por ser mulher, tinha a voz mais aguda. Minha avó cantava lá em cima, já igual o meu pai, o tio Alessandro, né? A gente teve várias duplas sertanejas, inclusive o tio Alessandro, que fez sucesso no Brasil inteiro. Estamos tudo misturados com a questão de música lá. Engraçado que pouca gente sabe que seus avós, que seu pai puxou, né? Seus avós, que então, quer dizer, a música não começou com o seu tio, com o seu pai, não, né? Não, começou pelo Brasil, né? O Brasil conheceu a sua família através deles. Mas a música sempre teve presente ali na família. Ali em casa. Muito legal isso. Essa ideia até é um CD, né, que gravou na nossa família, muita gente assistindo na nossa família cantando, era de não sei quantos anos já de casado, né? Do meu avô e da minha avó. É, de aniversário, né? É, de aniversário, aí muita gente gravou várias músicas antigas. Gravou com os amigos, com os parceiros dele de viola. Foi muito bacana. Um guardado muito bom da memória do vovô. Tem que fazer um filme aí, ó, dessa família, né? Sim, isso aí é um filme bom, hein? É verdade. É sucesso. Vamos fazer. Vamos fazer um filme aí. É belo. Se quiser sucesso. Que a gente foi um prazer, tá? Prazer é todo meu. Muito obrigado por ter esse bate-papo aqui, viu? Obrigado. Estamos em casa. Obrigado. Tamo junto. Tchau, gente. Tchau, meu povo.